Com vocês, diretamente de São Carlos! Agora gostei! Escravo de Jó, com bolinhas! Um, dois, um, dois, três... Escravo de Jó, joga no cachanga Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem se desiguisar Guerreiros com guerreiros fazem se desiguisar Escravo de Jó, joga no cachanga Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem se desiguisar Guerreiros com guerreiros fazem se desiguisar Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem se desiguisar Tira, põe, deixa ficar Tira, põe, deixa ficar Tira, põe, deixa ficar Tira, põe, deixa ficar Arquugшь E aí, bebê, deixa efficiency Terra, põe, deixa 뭐 Muito bem!